O Bar do Pauleira, Gautian Li. Este bar do andarilho tem a esperança de usar seus poderes para acabar com a crueldade da guerra. Gautian Li é um mago da Rota do Meio que se destaca nas lutas em equipe. Todas as habilidades de Gautian Li causam dano a vários inimigos, e ele também tem capacidades de redução de dano e recuperação incríveis. Junto com seu reforço de velocidade de movimento, ele é capaz de avançar para a retaguarda inimiga e causar dano, o que permite que ele seja a estrela nas lutas em equipe. Habilidade Passiva Os ataques básicos e as habilidades de Gautian Li acumulam a passiva dele. Quando chega a 3 acúmulos, o próximo ataque básico é melhorado e causa dano perfurante. Habilidade 1 Causa dano a inimigos próximos Ao atingir inimigos, o ataque ricocheteia em outros inimigos próximos. Quando diversas notas atingem o mesmo alvo, o dano subsequente é reduzido. Habilidade 2 Gautian Li causa dano e lentidão a inimigos ao alcance. A atingir heróis recupera a vida dele. Suprema Enquanto a Suprema de Gautian Li está ativa, ela causa dano contínuo a inimigos ao alcance, concedendo a ele redução de dano e um reforço de velocidade de movimento, e acumulando continuamente sua passiva. O efeito de ricochete da habilidade 1 de Gautian Li, bem como o efeito perfurante da passiva, dão a ele uma excelente capacidade de limpeza de rota e de pressionar. Aproveite essas características para pressionar inimigos e aumentar a vantagem dele na rota. Com o efeito de recuperação da habilidade 2, você pode até tentar entrar em combate com os heróis inimigos. Antes do nível 4, a função principal de Gautian Li é dar assistência aos aliados que têm habilidades de controle de grupo. Depois que o aliado conseguiu controlar o inimigo, Gautian Li tem a chance de usar a habilidade 2 para infligir lentidão. Após atingir o nível 4, quando a Suprema dele estiver em recarga, Gautian Li deve buscar lutas em equipe. Dessa forma, ele consegue aproveitar o máximo de suas vantagens como mago de vanguarda com alto dano instantâneo. Gautian Li é um mago com alto dano instantâneo. Em lutas em equipe, ele pode entrar em combate rapidamente e abater instantaneamente os carregadores inimigos e depois recuar. Antes do início da luta em equipe, se você não conseguir encontrar a melhor oportunidade para infiltrar-se, use a habilidade 1 para pressionar a distância. Ao lançar a Suprema, tente encontrar um ponto onde seja possível atingir os dois carregadores inimigos. Se eles estiverem sempre distantes um do outro, foque no herói que causa mais dano. Para maximizar suas chances de obter um abate, espere eles gastarem as habilidades de deslocamento antes de infiltrar-se. Abertura Abertura Abertura